Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé, somente crê. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro o meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá está cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os plemitos, e lhes direi do meu prazer sem fim. Porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto, que nos vergens do mundo em plena luz. E entoarei ali o hino santo, de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito, ao contemplar as multidões sem fim. Porque no céu meu nome está escrito, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos, e meus irmãos eu hei de ver também. Sem mais temer tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além. Então serei o santo rei de mim, e viverei pra sempre ali sem fim. Porque no céu o gozo é permanente, e o céu será de glórias para mim. Na história geral das nações, nós encontramos homens fazendo decisões, que custaram suas próprias vidas, atos de heroísmo, que os colocaram na história como verdadeiros heróis pelas nações, respectivamente falando. Cada um por sua nação, cada um por sua nação. Cada nação tem os seus heróis do passado, monumentos, dias consagrados à sua memória, etc. Na história sagrada, começando naturalmente pela Bíblia, nós encontramos também homens e mulheres que fizeram decisões, deixando rastros heróicos espiritualmente falando. Desempenharam o papel de verdadeiros personagens que representavam, que eram tipos verdadeiros para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos referimos àqueles que decidiram durante o Velho Testamento, antes de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós temos também aqueles que se decidiram por Cristo, sendo verdadeiros heróis da igreja, deixando na Bíblia Sagrada exemplos vivos para que nós, aqueles que viessem após eles, tivessem uma estrada, tivessem um caminho, tivessem umas pegadas nas quais pudessem pisar com segurança. Sim, amados, todos têm que fazer uma decisão. Nesse instante, todas as pessoas têm que fazer uma decisão e muitas delas estão indecisas, não sabem o que decidir em relação a um negócio, ao casamento, a uma viagem, a uma compra, a uma venda e outras coisas. Mas, oxalá que todos estivessem, nesta hora, reconhecendo o vale da decisão em relação ao destino eterno. O homem tem que decidir, a mulher tem que decidir em relação ao seu destino eterno. Porque virá uma prova final para cada pessoa, para cada pessoa, para cada indivíduo, tem uma prova final. Lembrando-nos ainda de Ruth, veio uma prova final na vida dela e Ruth tinha que fazer uma decisão. Como a Bíblia diz, sua sogra disse a ela, volta para os seus deuses, como sua irmã fez, como Orfa fez. Volte atrás como os mornos fizeram. Por que você não volta? Agora eu falo como pregador convicto, ouvintes. Quantas vezes eu tenho dito isto para a igreja? Para aquele povo a quem eu prego. E Jesus Cristo disse perfeitamente isto. Exatamente isto, a mesma coisa. Quando deixaram-nos só, com apenas uns poucos discípulos, porque ele fez uma grande declaração. Aquele que não comeu da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Naturalmente, dizendo que ele era, de fato, um homem de Deus e que fez grandes milagres. Mas quando quis explicar a Bíblia, entrar em alguma coisa, ele não era um teólogo. Como ele podia entrar em doutrina? Então falou, tamanha heresia, comer da sua carne e beber do seu sangue. Estou me referindo àqueles que, ao pensamento natural daqueles que voltaram. que recuaram, que recuaram, com tamanha e grande declaração de Jesus Cristo. Que carecia, na verdade, de revelação de cada pessoa. Então ele ficou só, praticamente. Ele perdeu toda a multidão que o seguia. E que, por fim, faria dele um rei. Se ele entrasse pelo caminho político, religioso, ele chegaria a ser rei. Mas acontece o seguinte, que mesmo ficando com poucos, Ele disse para estes poucos, vocês também não querem ir? O verdadeiro pregador do evangelho. O verdadeiro pregador, honesto. Coloca isso diante do grupo de pessoas. A quem ele dirige. Cada um fazer a sua decisão. Elias gritou com Israel. Se o Senhor é Deus, vocês vão seguir a Deus. Deus, deixa essa idolatria. Deixa essa idolatria que esta mulher pervertida introduziu entre vós e Isabel. Mas se Baal é Deus, então vá segui-lo. Que nem falasse em Deus. Que deixasse o evangelho de lado. Melhor fora. Que deixasse em tudo. Que se diz Deus. Como tem escolhido na verdade o mundo, a Baal. Eles eram muito mais honestos. Porque pelo menos não falavam no Senhor, não cantavam para o Senhor. Eles foram mais honestos do que Caim. Caim foi oferecer culto para Deus. E a Bíblia diz que suas obras eram más. Que obras eram estas? Obras religiosas. Seu culto. Agora veja. Todo pregador honesto fará como Noemi fez. Todo pregador honesto fará como Jesus fez. Todo pregador honesto fará como o profeta desta era fez. Ele ficou sozinho. Ele chegou a dizer para o povo. Para as irmãs e para os irmãos. Vocês sustentam a minha família. Com seus dízimos. Com suas ofertas. Por isso eu tenho que vos pregar a verdade. Vocês têm que fazer uma decisão. Ou se portam como cristãs. Ou se convertem. Ou então vão para o mundo. Voltem como Orfa fez. Voltem para os seus ídolos. Para os velhos costumes. Sabe-se que ele dispensou alguns diretores de suas campanhas. Porque eles foram na frente preparar campanhas para o profeta desta era. Chegando lá ele constatou que aqueles homens tinham feito pressão sobre o povo para dar dinheiro. Mas como um verdadeiro profeta. Um homem de Deus. Um verdadeiro pregador. Ele chegou e dispensou aqueles diretores de sua companhia. Ele não andava com homens que viviam sugando. Estorquindo. Tomando dinheiro do povo. Em troca das bênçãos. Fazendo altos compromissos. Para pagar. A custa da cura divina. O profeta de Deus nesta era. Combateu estas coisas. A ponto de dizer que os homens que fazem e praticam tais coisas. Deveriam ser fechados. Mas fiquem sabendo. Não é somente aqueles que exploram o evangelho que fazem isto não. Há outros também prejudicando o povo por aí. E que ninguém vê. Ninguém publica. Mas aqui está a posição de um verdadeiro pregador. Honesto. Ele coloca o povo diante de uma decisão. O povo não tem que decidir hoje. Por suas almas. Quem os coloca diante de uma decisão? A decisão de tal e qual. Ou outra igreja qualquer. Quem tem que renunciar a alguma coisa? Noemi. Deixando as suas noras. Com plena liberdade de escolher. Como Deus faz. Disse. Voltem. Mas Ruth decidiu. Por si mesma. Jesus disse. Vocês também não querem ir com eles? Então Pedro disse. Para onde iremos nós Senhor? Só de ti procede. Palavra de vida eterna. Não tema. Mas ficamos com medo de perder o povo. Com medo de perder a nossa mesada. Com medo de não poder. Dar o alimento para os nossos filhos. Isto faz de nós. Os verdadeiros falsos pregadores. Quando um homem. Diz para o povo que tem uma chamada de Deus. Para ser um pregador. Ele tem que estar disposto a tudo. A enfrentar todas as dificuldades. Que possam surgir no seu caminho. Mas simplesmente disposto. A pôr o povo diante de uma escolha. Porque Deus sempre fez assim. Quando ele usou algum mensageiro. Foi para mandar o povo escolher. A benção ou a maldição. A estrada larga ou a estrada estreita. Ele vai com uma comissão apenas. De mostrar ao povo. Os dois caminhos. As duas opções. Agora vejam. O morno. O enjoativo. O desequilibrado. Nunca porá o homem. A igreja. O povo diante de uma escolha. Porém um servo verdadeiro de Deus. O colocará. Diante de você. Faça sua decisão. E ao que você está ouvindo agora. Minha filha. Meu filho. Você terá que decidir. Ir para o inferno. Perder a sua alma. Ou ser salvo. Não importa o que digam os outros. Não, não. Toma o exemplo de Ruth. Ruth disse. Eu irei aonde tu fores. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será meu Deus. Onde tu habitares. Eu habitarei. Aonde tu morreres. Eu morrerei. E aonde tu fores sepultada. Serei sepultada. Aí está a decisão verdadeira. Senhor. Eu te tomarei como meu Salvador. Você pode dizer isto agora. Com uma decisão. Eu tomarei tal igreja. Não. Eu te tomarei como meu Salvador. Se a Bíblia diz. Arrepende-te e sejas batizado no nome de Jesus Cristo. Então eu farei isto Senhor. Se a Bíblia diz que eu preciso receber o Espírito Santo. Que unirá minha alma com a palavra. Que formará uma unidade entre mim e o Senhor. Então eu buscarei isto. Com o maior desejo do meu coração. Eu colocarei isto. Em primeiro lugar. Se a Bíblia me diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nisto eu crerei. Nisto eu depositarei a minha saúde. A minha confiança. Eu tomarei a Bíblia em Deus. Pelo que Ele tem escrito e o que Ele é. Não importa o que qualquer outro fale. Não importa qualquer outra interpretação. Não importa se há um intérprete por ali falando diferente. Eu tomarei a Bíblia pelo que Deus tem escrito nela. Foi Deus inspirando homens que colocaram o povo diante de uma decisão. Homens que não venderam suas almas. Que não amaram o prêmio da injustiça como Balaão fez. Eu tomarei este Deus que tem escrito esta Bíblia. Eu tomarei a Ele como esta Bíblia diz que Ele é. Um Deus único, verdadeiro, manifestado no Filho que é Emmanuel. Deus conosco. Um Deus invisível que só pode ser visto em Cristo. Eu o tomarei como Ele é apresentado na Bíblia. Não como outros o apresentam. Aí estava Ruth se decidindo e fazendo uma verdadeira decisão. Ela fez a sua decisão. E quantos outros se decidiram na Bíblia e na história? Quantos têm feito sua decisão? Ela tinha que voltar para trás ou ir adiante? Você tem que ir voltando, voltando através de um evangelho moderno. Ou então ir adiante deixando as coisas que para trás ficam. E prosseguindo para o alvo que é Cristo. Eles falam, eles dizem, eles escarnecem do pudor, da vergonha, da honestidade e da verdade como coisa que já era. Dizendo isto já era. E avançam para onde? Para que alvo o mundo está avançando? Para o seu próprio extermínio. Mas a igreja deixa sim, na verdade. Ela deixa as coisas para trás e prossegue para o alvo que é Cristo. Nós estamos sob a mesma circunstância que Ruth estava nesse instante. Ir para trás ou para a frente. Nunca volte como Orpha fez. Vamos para a frente. Foram caminhando até a terra prometida. Para a terra de pessoas estranhas da verdade. Que ela não conhecia. Mas Noemi conhecia. O Velho Testamento conhecia. E apresentou-nos-o. O grande Redentor. Senhor Jesus Cristo. No qual devemos confiar de corpo e alma. Entregando as nossas vidas. Como Ruth escolheu. Seguir a Noemi. Onde quer que tu cores irei também. E onde quer que pousares também. Pousarei. Teu povo é meu povo. Teu tempo é o meu bem. Onde quer que morres. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E é provado pelo fogo. Se acha em louvor. E honra e glória. Na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1.7 Só a morte. A morte. A morte. Separar-me. A de ti. Diga comigo. Senhor. Aceita a minha decisão. Aceita o meu coração. A minha alma. Nesse instante eu quero prosseguir para o alvo que é Cristo. O meu Redentor. Nesta palavra revelada. Esta é a minha decisão. Nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. 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 Amor ouvi, com ternura intercedendo a minha alma resgatou, foi o eterno amor de Cristo Que um dia segredo, vinde a mim, ó vós cansados, vosso fardo aliviarei Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso amor Esse amor, o amor de Jesus Hoje o eterno amor de Cristo, uma fonte de poder Todo pecador perdido, esperança pode ter O eterno amor de Cristo, é um novo amanhecer Uma vida transformada, de alegria e de prazer Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso amor Esse amor, o amor de Jesus Amor ouvi, com ternura intercedente 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 Amor ouvi, com ternura intercedente